Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza fazendo análise de dispositivos eletrônicos sugeridos por vocês muitas vezes e muitos pedem para vermos as diferenças entre Schmidt Trigger e uma porta lógica normal como sabemos os circuitos digitais apresentam portas lógicas que algumas delas tem a característica Schmidt Trigger vamos entender hoje qual é essa principal diferença, já trouxe em diversas aulas no canal mais um vídeo de teste comparando uma porta Schmidt Trigger com uma normal ainda não havia feito então é sob medida para a galera que pediu e você também vai relembrar ou aprender um pouco mais na aula de hoje por isso eu já peço seu like de sempre este vídeo é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br, o link está aqui embaixo para turbinar o seu laboratório de eletrônica, acesse e confira todos os produtos na sua compra você pode utilizar o cupom de desconto WRKids Raiza e eu lembro todos vocês dos nossos cursos Hotmart isso mesmo, confira aqui embaixo todo o conteúdo exclusivo WRKids em vista no seu conhecimento perfeito? vamos para a aula de hoje, segura aí! o que torna possível o funcionamento das portas lógicas como conhecemos para termos níveis de tensão bem definidos, pois como sabemos tudo é analógico não existirá nunca a eletrônica digital sem a eletrônica analógica pois para termos níveis de tensão ainda que discretos nós precisamos de algo analógico para gerar estas tensões esta variação de tensão uma transição low para high nunca acontece na mesma hora sempre tem aquele tempo de subida, tempo de descida rise time, fall time e o que torna tudo isso possível é a disciplina estática a disciplina estática que define os limiares de tensão dos dispositivos digitais é o que evita que o seu computador trave a cada milissegundo ou o seu smartphone também fique travando e é bem interessante esse conceito já trouxe em algumas oportunidades aqui no canal mas é basicamente o limiar de tensão que é determinado pelo fabricante para identificar de fato um nível lógico alto e um nível lógico baixo eu vou testar dois dispositivos logo mais na prática que é o 4011 que contém 4 portas NAND e o 4093 que contém 4 portas NAND Schmidt Trigger aí nós vamos entender bem a diferença entre estes dois eu estou aqui com o datasheet com o datasheet o seu projeto vai mais longe e o 4093 apresenta os limiares que é a determinação para tensão de saída aqui output voltage no caso low level no caso de 5 volts 0,05 então é uma disciplina rígida como você pode ver o low deve ser 0,05 volts e o high V-O-H então output high 4,95 vamos analisar a 5 volts beleza 4,95 já o reconhecimento de um sinal de entrada tem uma disciplina menos rígida e é este o grande segredo da disciplina estática pois aqui em VIL que é input low ele reconhece em 1,5 volts perceberam isso? então ele obriga a saída a estar 0,05 volts mas a entrada reconhece um nível low a 1,5 volts de forma análoga nós temos o high VI high que 3,5 é o reconhecimento ele obriga que a saída esteja a 4,95 no entanto a entrada pode reconhecer o nível alto a 3,5 então esta é a disciplina estática nos dispositivos considerando o 4011 e a diferença do shimmy trigger é que nós conseguimos níveis diferentes de acordo com a transição então a minha borda de subida tem um nível de reconhecimento e a minha borda de descida tem um nível diferente de reconhecimento isso cria uma janela de esterese e esta janela está no próprio símbolo da porta lógica shimmy trigger como você vê isso no manual do fabricante os parâmetros tensão de limiar menos então negative going threshold voltage para qualquer entrada aqui considerando 5 volts nós temos o valor mínimo uma temperatura de 25 graus celsius temperatura ambiente 1.5 a 2.25 e o VT mais que é o positive going threshold voltage nós temos aqui 2.75 a 3.5 considerando 5 volts e uma temperatura ambiente 25 graus celsius então é assim que funciona a shimmy trigger nós vamos ver na prática então eu vou aplicar na entrada de uma porta normal com 4011 e uma shimmy trigger um sinal triangular sinal triangular ele emula ou podemos dizer que é na realidade é uma variação analógica uma rampa de subida e uma rampa de descida de forma simétrica quando falamos sinal triangular é simétrico quando for assimétrico é dente de serra vamos aplicar este sinal na entrada das duas portas ao mesmo tempo e monitorar as saídas e aí você vai ver que a shimmy trigger apresenta uma tensão de transição diferente quando ocorre o reconhecimento de um nível lógico alto e uma tensão diferente no reconhecimento de nível lógico baixo o 4011 por sua vez ele faz a transição em um mesmo nível de tensão isso é bem interessante de ver e acredito que vai ficar bem claro para todos qual é a vantagem de termos essa janela nós conseguimos monitorar melhor sinais analógicos então um sinal analógico que desejamos verificar se ele está em nível alto ou em nível baixo do ponto de vista do circuito digital utilizamos uma shimmy trigger um exemplo de aplicação muito comum é como um oscilador um oscilador um shimmy trigger ele apresenta uma realimentação positiva mediante um resistor e tem um capacitor um capacitor que se carrega e descarrega nós até que temos aqui no datasheet exatamente então o capacitor se carrega e descarrega pois eu vou trocando o nível lógico na saída então quando é alto ele se carrega quando é baixo ele se descarrega e a entrada da shimmy trigger aqui o símbolo de esterese na porta a entrada da shimmy trigger ela vai reconhecer estes limiares de tensão e vai jogar a saída de uma forma bem definida então não vai existir nada duvidoso não vai existir uma região proibida na entrada em que ele não saiba o que fazer com a saída basicamente isso então neste tipo de aplicação shimmy trigger se dá muito bem lembre sempre quando você tem um sinal com características analógicas e quer transformar em uma transição digital dê a preferência para utilizar shimmy trigger vamos para a prática ver funcionando isso bem interessante vamos lá setup que vamos montar para a aula de hoje é o que utiliza a porta NAND do 4011 eu vou ligar aqui a 5V então aqui é o 4011 e aqui eu vou aplicar o meu sinal na realidade vamos aplicar um sinal triangular então deixa eu representar aqui certinho podemos testar com sinal quadrado para verificarmos se as saídas estão funcionando aqui eu vou ligar um canal do osciloscópio pode ser o canal 3 aqui na entrada eu ligo o canal 1 para monitorar e eu vou ter um 4093 que também tem uma porta NAND porém esse tem a característica shimmy trigger aquele símbolo de esterese também vou ligar um lado para mais 5V então sinal que eu aplicar aqui quando estiver subindo aqui e reconhecer uma borda de subida a saída vai para nível lógico baixo e quando estiver reconhecendo a borda de descida identificando assim o nível low na entrada a saída vai para nível lógico alto pois nessa configuração temos um funcionamento de inversor bufferizado por causa que uma das entradas está a 5V então aqui eu ligo canal 2 pronto aqui eu ligo ambos juntos 14 pino 14 é o VDD de ambos e o pino 7 é o GND ou VSS então vamos fazer as ligações necessárias e testar e aí como funciona a disciplina estática nós temos o reconhecimento de tensão aqui considerar esse retângulo 5V e aqui 0V aqui eu tenho um limiar 4,95 considerando 4011 tá certo 4,95 aqui 0,05 então aqui é a saída tá certo cuidado para não confundir é só para você ver o conceito da disciplina estática então VOH e VOL e as minhas entradas tem níveis mais aceitos digamos assim que aceitam de forma mais tranquila o nível lógico então aqui no caso do 4011 como vimos no datasheet do fabricante é 3,5V e aqui é 1,5V não está exatamente em escala aqui mas você entendeu então veja só a diferença nós temos uma margem de erro aqui essa é a grande sacada aqui está o segredo da disciplina estática então aqui é o reconhecimento de nível lógico alto e aqui o de nível lógico baixo quando eu tenho um transmissor sender quando eu tenho um receptor receiver então o receptor aqui seriam as entradas da minha porta lógica e o sender as saídas as saídas vão garantir um nível de tensão bem alto para definir que é high e bem baixo para definir que é low no entanto as entradas das portas lógicas admitem um nível um pouco mais flexível por assim dizer e aqui nós temos a região proibida terra de ninguém vamos verificar então o setup funcionando aí você vai ver as tensões de limiar do 4093 e ver como funciona no 4011 esta questão esse é o setup da aula de hoje estou alimentando com 5 volts da fonte de bancada aplicando o sinal a partir do gerador de funções canal 1 verifica o sinal aplicado as entradas então estou aproveitando esta barrinha azul aqui para aplicar nas duas entradas dos circuitos aqui é o 4093 aqui é o 4011 canal 2 está na saída do 4093 uma de suas portas lógicas e o canal 3 na saída do 4011 também uma de suas portas lógicas vamos ver o resultado na tela do instrumento esse é o resultado que temos para um sinal quadrado estou aplicando 1 kHz para o teste amarelo a entrada azul 4093 com o Schmidt trigger lilás o 4011 sem o Schmidt trigger então nós temos como esperado quando a entrada está em low as saídas estão em high e vice-versa agora vamos aplicar um sinal triangular do gerador ser noidal também poderia ser mas vai ficar mais evidente com o sinal triangular olha a diferença você já notou que existe uma diferença de Dutch cycle aqui em relação aos dispositivos uma outra coisa interessante é que se eu diminuir aqui nível lógico alto nós teremos também um resultado diferente nas saídas e se eu aumentar o nível lógico baixo também teremos e aqui dá para ver uma grande vantagem do Schmidt trigger veja que nós temos uma indecisão aqui em colocar a saída em high ou em low olha só o ruído aqui o Schmidt trigger por sua vez definiu não é nível lógico alto no caso que eu tenho na minha entrada então vou manter a saída em nível lógico baixo 4011 não sabe muito bem o que fazer então ele fica com esta indecisão aqui muito interessante aqui neste ponto o Schmidt trigger começa a atuar por ele reconhecer o limiar de tensão então vamos ajustar agora com os cursores para monitorar esta diferença eu vou sobrepor todos eles entrada e as saídas aí nós já vemos uma diferença perceptível mas vamos ver só o Schmidt trigger por enquanto cursores então aqui eu posso verificar o nível de tensão a entrada está com a tensão crescendo portanto quando eu tiver 2.4 volts ele faz a troca na saída perfeito talvez não feche exatamente com o datasheet pois hoje está um pouco mais frio aqui está abaixo de 25 graus celsius mas estamos vendo esta tensão de 2.4 na transição quando eu estou com o sinal diminuindo a tensão de entrada nós teremos o valor de aproximadamente 1.7 volts conseguiram enxergar a esterese aqui então estão vendo aqui é um nível na subida ele só reconhece a partir de um nível na descida ele reconhece a partir de um nível um pouco mais baixo de tensão de sinais analógicos então tem essa esterese mesmo no shimmy trigger isso realmente ajuda a não termos problema de ruído excessivo em decisão quando eu aplico um sinal analógico ou uma entrada de uma porta digital se considerarmos se considerarmos o 4011 agora nós vamos ver que ele reconhece praticamente no mesmo nível olha só eu tenho aqui praticamente em 2.6 tanto quando o nível de tensão está subindo quanto quando ele está descendo é assim que funciona galera eu tenho este nível de reconhecimento na entrada do 4011 e o 4093 por sua vez que tem o shimmy trigger ele apresenta essa janela de esterese com seus limiares de tensão de forma a tratar melhor os sinais analógicos comparando os três vemos claramente esta diferença agora não precisa nem dos cursores para você perceber que temos uma tensão mais alta quando o sinal está subindo para transicionar a saída uma tensão mais baixa quando o sinal está descendo o 4093 e o 4011 praticamente o mesmo nível de tensão e esse foi mais um vídeo de dispositivos eletrônicos espero que tenha gostado trazendo um conteúdo um pouco mais avançado de eletrônica digital por assim dizer se quer mais análises deste tipo é só deixar o seu comentário dicas e sugestões aqui embaixo são sempre bem vindas então estude bastante mais um conhecimento para quem não sabia da disciplina estática dos circuitos digitais e também não tinha visto ainda na prática a diferença entre shimmy trigger e uma porta lógica normal e esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza não esqueça do like é importante clique em gostei nos siga nas demais redes sociais tem o instagram tem o telegram tem o facebook twitter tudo aqui embaixo para você e maratone os nossos mais de 3.150 vídeos aqui no canal faça o seu WRflix valeu sua audiência um abração e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.